Esse cabelo colado com o som Atenção Atenção Pira Atenção 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 Não bate Não há! Não há! Não há! Eu tô super forte! Eu tô tentando que ele ia atender, eu juro que ele ia atender! A atração é o meu! Temos que terá o seu mar! Temos que terá o seu mar! Não há! Temos que terá! Temos que terá! Temos que terá!